Bora, música, bora! Espere, não vai, eu não vi da música Bora! Vamos cantar todo mundo, vai! Espere, meu amor Pegue esse avião Deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação A maravilhosa E aí? Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra quê? Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você Deixe quem te ama aqui Oi, Giannini! Giannini, vem pra cá! Até presente você não vai! Tá bom aí, tá bom aí Eu quero ouvir você, gente! Espere, não vai Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer Não é que você pensa, não De pena já não pode ouvir Já tá saindo o avião O que é que é isso? O que é que é isso? Coisa boa! Coisa linda, meu Deus! Não adianta me pedir Pra quê? Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você Eu vi você Beijando ela Até pra vocês Boa, Renan E por uma mulher Mas solo você me trocou Deixe quem te ama aqui Não adianta me pedir Agora acabou Deixa eu falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Adeus 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 Adeus